Chegou a hora de desafio, hora de tag-tag e a gente vai brincar, Thalita, do que você prefere. Então vai ser aqui um bate-bola, vou te fazer uma pergunta e você faz uma pra mim. Ok, vamos lá então. Tá bom, vou começar então, vamos lá. Você prefere trabalhar uma semana fazendo hora extra ou passar um final de semana com a sogra? Ah, eu prefiro um final de semana com a sogra, minha sogra é maravilhosa. Eu adoro a Neozinha, um beijo, adoro. Você prefere viver feliz para o resto da vida com o seu amor ou passar uma noite com o seu crush famoso? Não, gente, passar a minha vida com o meu amor. Eu sou romântica. Que linda. Aí você ia ficar nervosa, amor, eu te amo, mas assim, se for pra ser, vai ser de qualquer jeito. Se for pra ser, será, vamos lá. Bela, você prefere viajar de graça por um ano ou ganhar 200 mil pra gastar como quiser? Ah, eu prefiro viajar de graça? Viajar de graça é tudo, gente, o que é isso? Não é? E é tão caras passagens, gente. Não, viajar de graça, acho que eu ia aproveitar mais. Porque 200 mil, as coisas também estão muito caras, entendeu? Então acho que eu prefiro viajar de graça. Talita, ah, essa é fácil, já até sei como vai ser a resposta. Casar, por amor ou por dinheiro? Ai, por amor, né, gente? Óbvio, não, eu também sou tim por amor. Não, tô julgando quem casa por dinheiro, acho que cada um tem seus motivos. Mas eu sou tim do amor também. Tim do amor, vamos lá. Tentar agradar a todos e ter vários amigos ou ser você mesma e agradar a poucas pessoas? Ser eu mesma e agradar a poucas pessoas. Eu já sou assim, desde sempre. Exatamente. Aí as pessoas falam, ah, a Bela não tem amigos. Antes de solto, que mal acompanhada, gente. E tá tudo bem. Apesar de eu me importar muito com a opinião dos outros. Então, assim, é muito mais não de quero agradar a todos pra me encaixar. Mas eu sou eu mesma, porém, se acontece alguma coisa, alguma fofoquinha, isso mexe muito com a minha cabeça. Ah, mas é importante ser você mesma e ficar bem com você mesmo. Eu me sinto bem assim. Se você se passa por outra pessoa, né, você não fica bem. Vamos lá. Você prefere perder todos os amigos menos o seu melhor amigo ou melhor amiga? Ou perder o melhor amigo e melhor amiga e manter todos os seus outros amigos? Não, eu prefiro perder todos os amigos e manter os meus melhores amigos. Você tem um melhor amigo? Eu tenho. Ou melhor amiga? Eu tenho os dois. Ai, que legal. Tem melhor amiga e melhor amiga. Fofos. Então, vamos lá. Você prefere que as comidas saudáveis tivessem o gosto do melhor doce do mundo ou que nunca mais pagasse por nenhuma maquiagem que quisesse? Nossa, essa tá difícil. Tá, né? Ai, mas eu escolho a maquiagem, gente. Com certeza a maquiagem. Imagina não pagar por nenhuma maquiagem que você quer. Eu achei isso sensacional. Meu sonho, desde sempre, que é, tipo assim, entrar na loja da Séforra e pegar tudo que eu quiser. Tipo assim, sem me preocupar. Tipo assim, ah, a Séforra podia me dar de presente, sabe? É meu sonho, assim, de sempre entrar. O sonho de todo mundo. Não me preocupar e falar, eu quero isso, isso, isso. Que um dia vai se concretizar, hein, galera? É só torcer. Vai sim, sabe? Thelica mandou super bem no nosso desafio. Arrasou. Fiquei, uhul. Uhul. Fiquei, uhul.